Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui para mais este vídeo, muito prazer, meu nome é Tony Junior e hoje eu vou fazendo um unboxing aqui pra você de um produto que acabou de chegar aqui pra mim demorou, mas chegou, tô curioso pra saber porque tá tudo atrasando, tudo chegando extremamente demorado então vamos ver aqui o que chegou, já vou arrebentando aqui a caixa pra você, sem massagem, sem lero-lero se você tá gostando desse vídeo, deixa aí nos comentários aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal então é isso aí, comprei aqui uma luminária articulada pra poder tá colocando aqui uma lâmpada que em breve vai chegar pra mim também uma lâmpada aí, daquelas lâmpadas coloridas pra você poder colocar, controlar pelo iPhone, né? então eu já encomendei, inclusive eu comprei isso aqui por último e chegou primeiro já quero deixar aí meu muito obrigado, a galera que fez a entrega aí pra mim dentro do prazo tirando aqui o produto da embalagem vamos abrir aqui rapidamente, porque unboxing aqui no canal Apple Sync Brasil é assim somos curtos e grossos aqui, aqui é rápido, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, beleza? então aqui é uma luminária articulada, ok? aqui tá o... a basezinha dela com a tomada aqui, a tomadinha pra conectar se eu não me engano a tomada tem aqui uns... uns... dois metros, né? trabalhada aqui no plástico já não gostei que aqui nela é plástico, tudo plástico poderia ser metal mas ela tem um acabamento aqui uma parte metal, uma parte em plástico aqui também metal pra dar uma refletida botãozinho aqui de ligar e desligar pra ligar e desligar aqui a articulação dela, vamos ver aqui dentro o que que vem vamos lá pra finalizar aqui rapidão xixi Maria, quase que eu cortei meu dedo aqui bom, então aqui ele vem, né? você tem a opção também de colocar o suporte diretamente na mesa deixa eu só colocar ele aqui rapidão pra vocês terem uma ideia coloca aqui o perepetembes aqui fixo ele na mesa e aí ele vai ficar nesse formato aqui né? aí eu posso trabalhar aqui com a articulação e assim colocar na posição que eu gostar deixa eu ver se ele vira aqui mais uns graus isso mesmo, deu uma virada aqui isso aí, ó beleza? é isso aí galera, então este aqui foi um vídeo rapidinho, um unboxing do canal Apple Sync Brasil, espero que vocês tenham gostado deste vídeo não esqueçam de deixar o like compartilhar este vídeo com os amigos tamo junto, é só o começo, paz e até o próximo vídeo, valeu!